Sinto no ar, sinto amor eterno Sinto amor junto à por consequente o monumento O vento que Braco te bravas tu, juramento O vento que Braco te bravas tu, juramento E o Cristo para me abraçar Tirou os braços da cruz E o Cristo para me abraçar Tirou os braços da cruz E o amor do Senhor Correu toda a gente Só por mim não tens amor Como eu vou por ti só me Só por mim não tens amor Como eu vou por ti só me Só por mim não tens amor E eu penso milhares de vezes Cada vez está no infarto Fechar-se longe o poder Cada vez está no infarto E eu penso milhares de vez